O programa de pós-graduação em gerontologia em conjunto com o Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp realizaram em maio o nono seminário de pesquisa em gerontologia e geriatria com o tema A Revolução da Longevidade, Possibilidades e Desafios O objetivo do evento foi apresentar dados de pesquisas e discutir os desafios que acompanham o aumento da longevidade da população Quando nós falamos em longevidade, nós falamos em longa vida Nós falamos particularmente de idosos que tem 80 anos e mais Então é um fenômeno muito recente no mundo inteiro e está acontecendo também aqui no Brasil Um aumento bastante acentuado dos idosos acima de 80 anos em comparação com os idosos mais jovens É a primeira vez na história brasileira e na história da humanidade que isso acontece E o mais notável é que existe uma variabilidade muito grande entre esses idosos Nós não podemos dizer que todos eles são doentes, muito doentes, todos eles são dependentes, todos eles são demenciados E se uma parcela razoável deles que envelhecem com condições de saúde e de cognição Ou ótimas, ou boas, ou relativamente boas Então é necessário que as ciências do envelhecimento dêem conta desse fenômeno Porque num prazo muito curto, uma ou duas décadas no Brasil Esta parcela da população idosa estará demandando uma quantidade de recursos materiais De recursos humanos, de pesquisa muito maior do que ela requer hoje Então é muito bom que a gente se prepare desde agora Então a realização desse evento está acontecendo no contexto de um novo estudo que nós estamos promovendo aqui no programa Que é um estudo de idosos com 80 anos e mais Nós entrevistamos esses idosos há 7 ou 8 anos atrás Na primeira fase do estudo Fibra Que é um estudo sobre fragilidade em idosos brasileiros E agora nós estamos retornando aos que completaram 80 anos até este ano São 476 idosos De uma amostra que inicialmente tinha 900 Então parte desses idosos faleceram Nós vamos entrevistar as famílias E são aproximadamente 80 E uma parte são idosos que são sobreviventes Nós então vamos saber quais são as condições de saúde física, psicológica, cognitiva desses idosos Viver muito não é um fato novo na história A gente lembra lá de Matusalém Enfim, tem vários registros disso Mas o que tem de novo é a democratização da sobrevivência Hoje mais e mais pessoas chegam às idades avançadas Para ter uma ideia, em 1980, de 30 crianças do sexo feminino De 100 crianças do sexo feminino nascidas vivas 28 podiam esperar completar o aniversário de 80 anos Em 2013, 55 Então o resultado é que é uma população muito heterogênea Do ponto de vista de renda, de escolaridade e principalmente de saúde Então esse é o grande desafio Porque antes a gente dizia que os idosos tinham um papel importante na sociedade O Voltaire escreveu o diário, a enciclopédia filosófica com 70 anos Morreu aos 84 anos Porque aqueles que sobreviviam eram realmente os mais fortes Os mais educados Provavelmente os mais ricos E hoje nós temos uma gama grande Que é uma grande conquista Para mim a maior conquista social do século XX Que é da segunda metade Que é mais pessoas chegando lá Mas isso vai trazer muitos desafios Que é uma conquista social do século XX 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 Que é uma conquista social do século XX